Boa noite a todos. Eu quero mandar um recado aqui para o João Dória e para todos os deputados que vão votar a favor desse projeto aqui. O meu recado, eu não preciso nem dos 15 minutos, vai ser rápido porque aqui eu pretendo falar rapidamente. A verdade ela é curta, mas ela é grossa. E eu quero que todo mundo entenda bem o que vai estar votando se votar sim nesse projeto do João Dória. O Incentivalto, que é um caminho para o desastre econômico, é mais um daqueles projetos que quando vem do governo, nessa casa, já me dá até calafrio. Porque o Dória, raras exceções, como a extinção do Dérsia, etc., quando manda projeto para essa casa, eu já sei que não é projeto liberal. Eu já sei que é projeto acelera para algum amiguinho dele lá. E o que acontece é o seguinte, ele já mandou o projeto dos salários dos fiscais, para aumentar o salário dos fiscais de renda, que aumenta custo para quê? Para aumentar salário de policial? Não. Para aumentar salário de médico? Não. Para aumentar salário de professor? Não. Para aumentar salário de quem já ganha acima do teto? O cara tem a cara de pau de mandar um projeto desse aqui. E agora ele mandou mais um, que é muito parecido com o tal dos campeões nacionais da Dilma Rousseff. Não sei se vocês lembram, a grandiosa Dilma, a economista Dilma, junto com o Guido Mantega, junto com a turma do PT, fez um projeto que até o nome é parecido, que era o Inovar Alto. Até o nome, o Dória parece que copiou. O cara se elegeu falando mal do PT, chegou no governo do Estado, ele está fazendo igualzinho o PT. Vai lá e vai fazer agora o Incentivalto, que nada mais é do que um programa dos campeões, mas não dos nacionais, dos campeões estaduais. E aí eu queria até que colocasse a foto número 1, por favor, se possível. Nós brasileiros, nós temos o fetiche de subsidiar essa indústria automobilística e depois de 60 anos subsidiando essa indústria, o que a gente conseguiu para o brasileiro? Um lixo desse, feito de plástico, custando 74 mil reais. Vai explicar para um americano que você paga 70 pau numa porcaria dessa de plástico. Com 70 mil reais, o equivalente disso adora, você compra um camaro nos Estados Unidos. Isso é política econômica de Dilma Rousseff. Isso é política econômica de protecionismo. Isso aqui de liberalismo não tem nada. E aí ele faz o seguinte, ele fala, não, terão o incentivo, terão o incentivo, os escolhidos do rei Dória, porque são aqueles que vão poder investir mais de um bilhão de reais aqui no Estado. Eu fui procurar a lista. Vamos ver quem são os grandes empresários que vão conseguir investir nisso daqui. Tem um, tem um cara, esse projeto tem nome. O nome do cara é Carlos Alberto de Oliveira e Andrade. Para quem não conhece, é o famoso Caoa, que acabou assim. Coincidentemente, o cara acabou de comprar a fábrica que fabrica essa porcaria de 74 mil reais feita de plástico. E aí é o seguinte, cara, põe a foto 2, por favor. Deve ser uma outra coincidência aqui do Brasil. Em fevereiro desse ano, o senhor Caoa disse que queria comprar a fábrica da Ford. O homem quer comprar a fábrica. O homem quer comprar a fábrica. Coincidentemente, o governador do Estado de São Paulo, no mês seguinte, dá um decreto que favorece isso daí. Mas deve ser uma sorte. Esse cara deve ter virado para a lua mesmo, porque essa sorte eu não dou. Eu já investi em sucata, já investi em caminhão, já investi em empresa, já investi em bitcoin, já investi em fundo de ação. E eu não dou essa sorte, cara. Eu não dou essa sorte do governador do maior Estado do país fazer um decreto para me ajudar em alguma coisa aqui. Aí beleza, eu tenho que tomar cuidado com as palavras aqui para não tomar processo, não tomar conselho de ética. Aí eu tenho que perguntar, senhor João Dória, por favor, põe a foto 3. Isso é ou não é um decreto para beneficiar o seu amiguinho aí? Esse projeto tem ou não tem nome? Me fale mais uma indústria que vai conseguir se beneficiar por essa porcaria. Aí o cara vai, tira a fotinha abraçadinha com o caoa, e o pior de tudo, que para mim é assim, isso para mim é o pior de tudo, é a cara de pau do governador de falar, não, eu só estou sendo liberal aqui, eu só estou dando descontinho de imposto. Para cima de mim, pelo amor de Deus, cara. Ele vem falar que o negócio é para dar desconto de ICMS. Eu desafio qualquer deputado aqui, principalmente os que vão votar sim, a me mostrar no PL se tem a palavra desconto e se tem a palavra ICMS. Não tem! É mentira do governador. E nós vamos votar sim para isso? Todo mundo já sabe que isso aqui é um esticadinho do palácio do governo. Toda hora que vem projeto do governo aqui é atropelo na certa. Isso aqui dá quórum para caramba, é todo mundo votando sim, sem nem saber, sem nem ter lido a porcaria do projeto. O projeto é ruim. O projeto é ruim. Aí eu quero perguntar para você o seguinte, o que o projeto faz? O cara vai lá, pega o empréstimo, e aí ele não vai ter desconto no produto que ele vai produzir, não tem nada disso. O cara vai ter desconto pela produção no principal. E eu pergunto para você que está em casa, quando você vai no banco pegar o empréstimo, fazer das tripas a coração para o seu negócio dar certo, você vai pagar os juros mais caros do mundo. Você vai ter algum desconto? Você não vai ter desconto no juros, mas muito menos no principal. Vai no banco pegar, sei lá, mil reais para você fazer alguma coisa? Vê se o banco vai te dar desconto nos mil que você pegou. Você está ferrado, você vai passar o resto da tua vida pagando juros, multa e o caramba para o banco. Aí o cara quer pegar dinheiro do pagador de imposto, principalmente o do mais pobre, que é quem paga mais CMS aqui, e está na mão de um bilionário, de um bilionário. O projeto tem nome, o projeto tem nome. Quem votar sim aqui, está votando sim para a Ocaoa, e sabe disso. E sabe disso. Agora é o seguinte, eu quero saber se cada um de vocês aqui, que estão me assistindo em casa, se cada um de vocês votou no Dória para tirar dinheiro do nosso bolso, para dar dinheiro para o bilionário. Eu quero saber se alguém daqui votou no Dória para isso, se alguém daqui tem apoio popular para chegar no teu eleitor e falar olha, você vai pagar mais imposto sim, porque o Estado está dando dinheiro para o Caoa. Eu quero ver um cara só chegar no seu eleitor e falar que está fazendo isso. Aí não faz, aí como é não, veja, é um desconto, é uma manobra, é não sei o que lá, é o famoso xadrez 4D que a gente fala para ficar disfarçando as verdadeiras intenções. Então, para finalizar aqui é o seguinte, eu não admito de jeito nenhum que a gente fique enchendo o bolso do Caoa por pagar mais imposto. Eu não quero isso de jeito nenhum e eu espero que os deputados dessa casa votem não a esse projeto. Muito obrigado.